Ficamos agora ao momento que eu gosto muito, é o meu momento favorito, não é o meu favorito, mas é dos meus favoritos das candidatas, que é, vamos ver o vídeo que escolhias para nos trazer hoje, que é explicar um bocadinho que vídeo é que trouxeste, Francisca? Olha, eu trouxe o vídeo que mandei na primeira fase de castings, porque tínhamos que mandar um vídeo a explicar porque que tínhamos de ser nós, porque que devíamos ser nós as escolhidas, e eu fiz um vídeo que é uma junção de muitos vídeos, porque tu eras uma snapper, era aquilo que as minhas amigas estavam a dizer há bocado, eu passo a vida a fazer vídeos para elas e para, pronto, para todas as minhas amigas, para todos os meus amigos, e então eu fiz uma junção desses vídeos. Sim, Babilonia Girls, eu nunca devia ter revelado esses outros tão arrependidos. Não, isso é giro. Mas pronto, vamos ver o vídeo, vamos ver então. À pergunta, o que é que o CCL Stars irá ganhar com a minha presença? A resposta é muito fácil, e está no minuto, sério. Francisca, Snapchatter de profissão. Comunicadora nata, 22 anos de boa disposição, fácil cargalhada e 1,62m de farruíça e espontaneidade. Mas como não só disto se faz o curto-circuito, vamos juntar-lhe 52kg de seriedade. Ou talvez não. E não 2, mas 10 dedos de conversa. Mas não sei bem. Olha que fofinha, ainda por cima aparece o teu cão. Gostaste? Sim. Ele está em todo lado, só não trouxe porque olha, ele não é metafável. Parece que os teus amigos dizem que tu és descontrolada e estúpida. Não, isso até está entre aspas, isso são mesmo palavras dele, isso foi mesmo eu a perguntar. Ah, ok. O que é que eu digo, o que é que os meus amigos dizem de mim? E eles, estúpida e descontrolada. Nota-se que no teu vídeo que és bem divertida, não é? Mas eu concordo. Concordas com isto? Concordo. Muito bem. Por exemplo, nós já falámos disto de dançar em cima da mesa de DJ com o João Paulo Sousa. Eu não sei tão assombrada com isto. Olha, será que isso? Será essa a situação mais estranha da tua vida? Foi isso que tu respondeste. Tu conheceste o João Paulo então há um ano, em Aveiro. Fez um ano em Março, acho eu. E ele pediu-te para alguém subir ao palco, não foi? Ele pediu alguém que suba ao palco e os meus amigos obrigaram-me, porque eu não queria nada. E há um vídeo disso, mas não vamos mostrar. Ou se calhar queria. Não, não queria. Mas quiçá, se tu passares, não só vais saltar de parraquedas. Há mais do que um vídeo, não é verdade. Mas tens noção disso, que se passares, não só vais saltar de parraquedas, como também vamos ver o teu vídeo a dançar com o João Paulo Sousa. Estou pronta para isso. Quero tanto ver isso. Estou prontíssima. E ele também dança? Ele dançou, foi só tipo, ah, dança tu. O João Paulo? Sim. Foi assim muito, estás a ver a dança de roubo que estavas a fazer há bocado? Foi tipo esse tipo. Mas a tu ou a dele? A dele. Eu dancei. O palco era meu. Qual é o teu move? Ensina-me o move, Francesca. O meu move, eu me lembro. Tu que és uma party animal, uma party person, tipo um move, uma dancita, tipo... Olha, o move não é o move que estávamos a fazer há bocado. Qual? Que eu estava a fazer assim. Ah, isso. Estás a ver? Por isso é que eu estava a dizer que também sou muito expressiva com a cara. Viste a cara que eu fiz só num movimento tão básico? Pois é, é verdade. Tive a necessidade desta cara. Deixa eu ver qual é o move, então. Uau, fogo. Essa dança é melhor que a do rancho. É linda. Não, é linda. Sim, senhora. Era melhor que a do João Paulo, ele estava meio que parado. Bom, pode ser que um dia danças rancho comigo. Não queres promover o teu número outra vez? Eu posso bater palmas? Quero sim, senhora. Então vá. Oh Rita, estamos agora à série. Não, diz tu. Porquê que as pessoas vão votar em ti? Porquê que és diferente? Se desiste bem, eu inscrevo-te na natação. Está bem. E eu vou para o ginásio. Está bem, então vá. Votem em mim. Não era agora, pois não? Não. Mas podes bater palmas sempre. Podes estar de volta atrás a bater palmas. Votem em mim, porque tenho imensos talentos, faço imensas coisas. Eu danço, eu canto, cozinho muito também. Volta de paraquedas. Faço imensas coisas. Sou espetacular. Sou mesmo espetacular. Número, número, número. 760. 206. 605. 605. 605 é o teu número. É a realidade do número 5. Não há como enganar. E estamos mesmo a terminar. É mesmo o fim. Estamos no fim. Foi um prazer, Francisca. Até agora és a minha favorita. Também foi a primeira vez que eu estou a fazer. Alguém, chegou bem. Amanhã é Black Friday. É dia de Black Friday aqui no CC. E os apresentadores Moço no Cabreste, Dário Guerreiro e Bumba na Fofinha, a Mariana Cabral, recebem o humorista Hugo Sousa e a jornalista Rita Marrafa de Carvalho. Não percam. Vai ser espetacular. Vai, não vai. Francisca, high five. Que roubeiro. No street shop. Ligga.